O FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos, e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estão investigando doenças relacionadas ao consumo de alguns chocolates e gomas microdosados da marca Diamond Shrooms. Microdosagem é o ato de tomar uma pequena quantidade de drogas psicodélicas. Os produtos que estão sendo analisados são Pessoas que adoeceram após consumirem esses produtos relataram sintomas graves, incluindo convulsões, perda de consciência, confusão, sonolência, agitação, frequência cardíaca anormal, hiper e hipotensão, náusea e vômito. Nenhuma morte foi relatada. O FDA e parceiros estão realizando testes e análises para compreender os riscos à saúde decorrentes da ingestão desses produtos. Até o momento, foram identificadas nas barras de chocolate amargo e de sabor bolo de aniversário. A presença de O-acetilpsilocina, desmetoxiangonina, diidrocodeína e cavaim. Por enquanto, o FDA recomenda que as pessoas não comprem ou usem produtos da Diamond Shrooms. Em caso de consumo ou presença de sintomas, devem procurar um médico ou ligar para a Vigilância Sanitária. Informe da Doutora Boa Nova tem o apoio da Ultralight, armadilhas luminosas. Siga nossos canais digitais.